E fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje vou testar aqui no Galaxy A34 o jogo aqui Futebol 2024. Recentemente aqui na última semana ele recebeu aí uma atualização de 1.2 GB com algumas melhorias gráficas e outros recursos. Enfim, vou mostrar aqui como é que ele roda no Galaxy A34 em todos os presets. Sobre as especificações, ele tem um MediaTek Dimensity 1080. Esse modelo em específico tem 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento. Mas já adianto que não fará diferença aí para a versão de 6 GB de RAM porque esse jogo não consome tanta memória RAM assim. Ele tem uma tela aqui Full HD Plus de 120 Hz com tecnologia Super AMOLED. Tem uma bateria de 5.000 mAh e o restante das especificações vou deixar aqui na descrição, certo? Então só conferir aí. Mas antes de seguirmos, se você é novo por aqui, peça para que se inscreva, ative o sininho de notificações e se gostar do vídeo não esqueça de deixar o like e compartilhar. E caso queira comprar o Galaxy A34 5G, vou deixar aqui na descrição o link de compra somente em lojas confiáveis, certo? Então sem mais enrolações aí, vou começar pelo preset gráfico mais baixo e vou aumentando aí. Primeiro preset gráfico muito baixo, você pode ver aí. E aqui taxa de quadro 60 FPS que é o máximo. Lembrando que a tela aqui já está em 120 Hz. E aqui taxa de quadro 60 FPS. E aqui taxa de quadro 60 FPS. E aqui taxa de quadro 60 FPS. E aqui taxa de quadro 67 FPS. E aqui taxa de quadro 80 FPS. Vamos lá. 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 Vamos lá.